O que é que nos traz aqui hoje é uma notícia um bocado triste, nós oscilamos entre notícias bonitas e notícias um bocado feias, tristes e alegres. Todas as segundas-feiras. É assim pessoal, eu ouvi-lhe falar de empresa Aquário, telecomunicações e acessórios. Eu não sei o que é que se passa com a empresa, mas várias pessoas enviaram para lá e-mails, fizeram encomendas, estão a pedir satisfações à empresa sobre como é que está o estado das mesmas encomendas. Portanto, hoje estivemos em contacto com a empresa para, é impossível a gente conseguir ser atendido através de chamada telefónica. Se formato eletrónico através de e-mail também é completamente impossível. Portanto, não sei, eu venho aqui falar do meu desagrado em relação a esta empresa. Empresa que eu até aconselhava, pessoal, porque eu já lá fiz bastante descompras, nunca tive rigorosamente problema nenhum. Agora não sei o que é que se passa. A empresa parece que está em blackout, ou está em falência técnica, ou está sem empregados, ou pá, eu nem quero saber o que é que é. Eu só quero saber que existe, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Um colega nosso que precisa de apresentar uma prova de aptidão no dia 29 e não sabe rigorosamente nada e ainda vai ter que fazer o projeto e o estudo e o próprio trabalho em si e não sabe a quantas anda, não sabe se vai conseguir receber o material a tempo, porque através de as perguntas que ele faz, as questões que ele coloca, o formato eletrónico e os telefonemas, através de formato telefónico, não são atendidos, pessoal. E quando depois no site existe uma mensagem que eu vou deixar agora, para vocês se debruçarem. Pois é, pessoal. Assim vai o nosso país. Isto... O país está completamente falido. Isto não sei o que é que se passa. Aqui há dias, por outra empresa, não tenho programas váqueiros de falar, a PCDiga, e disseram-me exatamente a mesma coisa. Que era humanamente impossível dar... atender todos os tipos de solicitações por parte dos clientes. Portanto, isto é um país falido, pessoal. Um país fake. Onde já não é só esta empresa, mas são muitas empresas. Há outra empresa que também queixa-se de que, por causa da pandemia, não há material eletrónico e por isso não conseguem fazer o seu trabalho. Portanto, é assim. Se todos nós nos fôssemos arranjar desculpas para não fazermos bem o nosso trabalho, ei, pessoal, então este país nem sei para onde é que nos levaria. Mas, portanto, é assim. De qualquer maneira, deixei de aconselhar completamente a aquário. Eu próprio não irei fazer mais compras lá. Por minha desilusão, por muita tristeza minha, pessoal. Porque, como já vos falei anteriormente, tinha um feedback bastante positivo. As coisas eram entregues por Nassex. Logo, outro dia, tudo direitinho. Tinha uma verificação provisória por parte da transportadora do Estafeta, caso as coisas não viessem em condições, etc. Mas, neste momento, que é agora que nós vivemos, eu não vivo no passado, nem vivo muito menos no futuro. O presente diz-me que a empresa está falida e não tem pessoal para atender os clientes. que eu não acredito que sejam assim tantos. Muito honestamente. Não acredito que sejam tantos clientes assim. De modos a que colocam na vossa página deles, a dizer que é humanamente impossível responder a todos os pedidos. Mas, já é humanamente impossível receber o dinheiro do cliente. Isso aí já é. Portanto, vamos ver. Há aqui uma dualidade da maneira conforme trabalhamos. E depois, reparem numa coisa só para terminar o vídeo. É que é assim. Há muitas empresas portuguesas que nós pensamos que elas trabalham extremamente bem porque entregam os produtos ao outro dia. Mas isso, quem entrega os produtos não são as empresas. Quem entrega os produtos são as transportadoras, pessoal. Nunca confundir uma coisa com outra, ok? Portanto, o meu feedback em relação à empresa aquário é bola, zero, faliu. Ela está falida. E aconselho toda a gente a reclamar no portal da queixa. Livro de reclamações online, azai. Todas as maneiras que nós temos para estas pessoas que têm o dinheiro lá investido não têm uma mínima satisfação de se o produto vem para cima. Se não vem para cima, cerca do dia 10 de Março. E isso, para mim, é vergonhoso. Deixo um grande abraço para vocês, pessoal. Peace. Fui. Amém.